Hoje a gente vai aprender um pouco mais de harmonia analisando a música Wave do Tom Jobim Eu vou tocar ela aqui pra você e depois eu explico direitinho, tá? Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Então é o seguinte, esse início aqui está em Dórico Dórico é campo harmônico de Dó, Dórico é segundo grau, beleza? Por que é Dórico? Porque essas duas notas aqui, esses dois acordes, isso aqui são tríades Isso aqui é uma tríade de Fá, isso aqui é uma tríade de Sol Então é como se fosse Fá com baixo em Ré, Sol com baixo em Ré, tá? Fá e Sol maior são acordes do campo harmônico de Dó, tá bom? Já que estamos no campo harmônico de Dó, mas o nosso modo é o Ré, segundo grau, então é o modo Dórico, tá? Depois ele muda pra Ré maior, tá? Eu vou te explicar todos os acordes que estão fora do campo harmônico, tá? No campo harmônico de Dó a gente tem Ré, Mi menor com sétima, Fá tem menor com sétima Sol com sétima maior, Lá com sétima, Si menor com sétima Dó tem meio diminuto, tá? Então ele começa no Ré, depois ele faz um Si bemol diminuto, que a gente chama de diminuto de passagem Porque a gente tem o diminuto preparatório e o de passagem Como ele não tá preparando e resolvendo no próximo acorde Não acontece uma resolução aqui, porque ele não resolve o tritono do acorde Então a gente chama de passagem, né? Não é à toa que você tem esse movimento aqui também do baixo E no diminuto de passagem a gente usa a escala diminuta, tá? Não é à toa que ele usa aqui na melodia Os olhos já não podem ver isso aqui Escala diminuta, tá? Esse Lá e Ré é o 2,5 de Sol O que é 2,5, né? É uma preparação muito comum em MPB, que é isso, tá bom? Qual que é a lógica? O Sol é quarto grau do campo harmônico de Ré Um, dois, três, quatro Eu vou encarar esse acorde como tonalidade e vou me perguntar Se esse acorde fosse o Tom, qual seria o segundo e o quinto grau? O segundo seria o Lá menor, certo? E o quinto, um Ré com sétima Só que ele usa um Ré com sétima e nona bemol Esse nona bemol sugere então que ele pegou o acorde de Sol menor harmônico Então, resumindo, o segundo grau aqui, o 2 Saiu de Sol maior e o Ré com sétima bemol 9 Saiu de Sol menor harmônico, tá? Mas que também prepara pra resolver no Sol Então resolveu no quarto grau do campo harmônico de Ré Um, dois, três, quatro Depois ele usa Sol menor, tá? Sol menor com sétima maior Esse acorde é um empréstimo modal de Ré menor Eu expliquei o que é um empréstimo modal Numas aulas pra trás aí, você pode procurar no meu Instagram Então, no campo harmônico de Ré menor A gente tem Ré Um Mi meio diminuto Um Fá com sétima maior E um Sol menor com sétima maior Então, é do campo harmônico menor de Ré que sai esse acorde Depois a gente tem uma sucessão de acordes dominantes São os dominantes estendidos Onde eles ficam preparando e resolvendo no outro Então, prepara aqui e resolve no outro que também prepara E resolve no outro que também prepara E assim vai até chegar no primeiro grau Que resolve a música, tá? Então, ele faz dominante 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 Um dominante interpolado Por quê? A expectativa desse acorde aqui do Mi é de resolver no Lá Mas antes de resolver nesse Lá Ele intercepta o caminho, vamos dizer assim E prepara de novo com outro dominante Que a gente chama de subquinto Que resolve um semitom abaixo Então, ele faz quatro preparações Cinco, na verdade Um Dois Três Quatro Cinco E resolve no tom Então, vou dar uma recapitulada aqui Começamos no primeiro grau do campo harmônico de Ré Depois pegamos um diminuto de passagem Depois fazemos um dois, cinco Que é uma preparação para resolver no quarto grau do campo harmônico de Ré O empréstimo modal de Ré menor Dominantes estendidos Um preparando e resolvendo no outro Isso aqui são extensões Que hora sai da menor harmônica Hora sai do campo harmônico maior Não vou entrar muito em detalhes nisso não Mas são extensões que ele fica brincando aqui Com os dominantes E resolve de novo aqui No Ré menor Para voltar no Dó Beleza? Então é isso Assista quantas vezes for necessário Qualquer dúvida você pode colocar aí nos comentários Curte esse vídeo E marca um amigo seu aí que gosta de MPB Que gosta de entender harmonias mais sofisticadas Beleza? Mande aí para os seus amigos E qualquer coisa é só comentar aí Beleza? Um abraço Valeu